O Santos intensificou as conversas e espera definir nesta semana a renovação de contrato do meio campista Vinicius Balieiro. Com a provável saída de Elison para o Oasem, da Arábia Saudita, o alvinegro não tem nenhuma outra opção de volante defensivo e, por isso, renovar com o Meia se tornou ainda mais importante. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Santos apresentou uma oferta ao meio campista, que, através de seus representantes, respondeu com uma contraproposta. Agora, o clube tenta costurar um meio termo. Aos 22 anos, Balieiro tem menos de um ano de vínculo pela frente com o Peixe, seu contrato vai até abril de 2022. Em meio às negociações com Vinicius, o Santos também deve aproveitar o momento para selar o primeiro contrato profissional do zagueiro Diago, de 18 anos, que é irmão de Balieiro e titular do Sub-20. O Santos intensificou as conversas e espera definir nesta semana a renovação de contrato do meio campista Vinicius Balieiro. Com a provável saída de Elison para o Oasem, da Arábia Saudita, o alvinegro não tem nenhuma outra opção de volante defensivo e, por isso, renovar com o Meia se tornou ainda mais importante. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Santos apresentou uma oferta ao meio campista, que, através de seus representantes, respondeu com uma contraproposta. Agora, o clube tenta costurar um meio termo. Aos 22 anos, Balieiro tem menos de um ano de vínculo pela frente com o Peixe, seu contrato vai até abril de 2022. Em meio às negociações com Vinicius, o Santos também deve aproveitar o momento para selar o primeiro contrato profissional do zagueiro Diago, de 18 anos, que é irmão de Balieiro e titular do Sub-20. Aos 22 anos, Balieiro e titular do Zagueiro.